Fala torcedor botafoguense, tudo tranquilo com vocês? Esse é o canal do Lucas Narciso, se você é novo por aqui seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e deixa o seu comentário. O Botafogo volta a campo hoje para o segundo jogo da final da Taça Rio, às 18h30 no estádio Newton Santos. E temos novidade na lista de relacionados. Vamos contar aí com a volta do zagueiro Luiz Segovia, Patrick de Paula, Jefinho e Luiz Henrique. Grandes novidades na lista de relacionados e é muito importante porque eles voltam há três dias apenas da nossa estreia na Copa Libertadores. Então é muito importante contar com a volta deles hoje para que eles tenham ritmo de jogo para que assim possamos contar com eles na quarta-feira na Libertadores. E aí, qual a opinião de vocês? Vocês acham que eles já devem iniciar a partida de hoje? Deixe aí o seu comentário e participe comigo desse bate-papo. Até mais galera, saudações Alvinegra!